Olá meninas, hoje é o nosso treino número 3 do projeto das fitnistas e a gente vai começar aqui sendo pulando corda, hoje a gente vai pegar, a gente vai treinar só uma parte muscular que é o teu abdômen, barriguinha, então a gente vai fazer abdômen e o teu core, que é o centro do teu abdômen para fortalecer, ok? Então a gente vai começar só para aquecer, a gente sempre começa aquecendo com a corda normalmente vai ser com a corda, vou pegar um cantinho aqui, não tem nem espaço, você vai pular um minuto mais ou menos, se você não conseguir pular um minuto, você conta até 60, até 100 e se você não tiver a corda você pula sem a corda até dar o minuto completo, ok? Terminou esse, a gente vai para o chão, quem já fez a transformação já conhece esse, a gente vai fazer o abdômen cruzado, só que deitado, então a primeira coisa, você deita pode usar, para não machucar as tuas costas, uma toalha, pode usar um colchãozinho, o que você tiver eu coloquei uma toalha mesmo, a mão lá no teu corpo, levanta a tua cabeça do chão, as duas pernas super esticadas e você vai com o teu braço direito, lá no teu pé esquerdo, desce, alonga o teu abdômen e contrai vai lá em cima, alonga o teu abdômen e contrai, puxa o ar para o nariz, solta pela boca puxa o ar para o nariz, solta pela boca, são 30 no total, 15 em cada lado, em cada pé solta o ar, puxa, solta o ar, puxa olha lá no teu pé e faz um movimento, vai sempre com o alvo a tua mão no teu pé, se você não conseguir, vai até próximo, mas o ideal é você ir lá no teu pé terminou esse, vai direto para a corda, então você vai fazer essa dupla 4 vezes, 4 vezes pula a corda, 4 vezes faz o abdominal cruzado no chão terminando esse, a gente vai fazer o mesmo movimento do cruzado no chão, só que em pé então você vai precisar de um pezinho, se você for, a gente vai começando agora pode fazer sem o pezinho, faz com a mão só junto, assim se você puder, se você tiver o pezinho, você pode segurar ele, se não, faz sem não tem desculpa, então ó, você vai segurar o pezinho, você vai levantar, o objetivo quando você levanta o teu braço é alongar todo o teu abdome, então ó, você alonga o teu corpo e depois você vai soltar o ar, cruzando o teu cotovelo direito no teu joelho esquerdo, então ó, você faz esse movimento, não adianta pressar para baixo, vai para baixo e para frente, bate lá o teu cotovelo quase no teu joelho, puxa o ar e alonga, solta, puxa o ar, solta, solta, são 30 novamente, lembra que não adianta você só fazer isso daqui ó, isso aqui você não está trabalhando o teu abdome, você alonga, sente esticando e nem contrário, alonga, contrário, você está trabalhando o teu ombro também, por isso que a gente usa o pezinho, terminou? São 30 no total, 15 de cada lado, a gente vai para a ponte, né, o plank com a joelhada cruzada, então o que que é isso? Você vai fazer o movimento de plank, que é a ponte, né, você pode tanto fazer desse jeito, com o antebraço, ou se você for mais avançado, com a tua mão no chão, você vai levantar a tua perna, deixar teu corpo reto, com o peso no teu ombro aqui, e você vai cruzar o teu joelho direito na direção da tua mão esquerda, então, ó, você vai fazer esse movimento, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, puxa, solta, puxa, se conseguir fazer rapidinho, pode fazer, ok? São 30, esse aqui é meio difícil também, porque pega a parte do teu ombro, se não conseguir, faz com o antebraço no chão, faz o mesmo movimento tranquilo, você vai fazer esse movimento, só que você está contra a gravidade, você está tentando segurar o teu peso, né, o teu, usando o teu core, com esse, você volta depois no cruzado em pé, novamente, então são esses dois, depois desse a gente vai fazer dois no chão mesmo, pega a toalha de novo, vai deitar, usando o peso ou não, depende do teu nível novamente, novamente, primeiro a gente vai fazer o da bicicleta, esse daqui você só desce um pouquinho o teu tronco, cuidado para não curvar muito as tuas costas, para não machucar a parte de baixo das tuas costas, da tua lower back, você vai fazer o cotovelo direito no joelho esquerdo novamente, cruzado, a gente chama de bicicleta, isso aqui você vai pedalá-lo, vai como se fosse com uma perna, depois a outra, uma perna, depois a outra, do jeito que eu estou, é super fácil, então agora a gente vai ter que levantar o cotovelo do chão, e vai cruzar, um, dois, se você não conseguir, vai devagarzinho, faz tipo, cinco, para, cinco, para, até dar quinze, ok, até dar trinta no total, não quinze, quinze de cada lado, então esse daqui, se você não conseguir fazer ele perfeitamente, faz aos pouquinhos, treinos, você sempre vai melhorando, é o teu primeiro treino de abdômen, de abdominal, no projeto, imagina, no teu último, você vai estar muito melhor do que hoje, então, não seja muito brava com vocês, e não se cobre demais, não fique cobrando, ah, eu não fiz, não consegui, não, faz até o teu limite, e lembra que você só vai melhorar, se não vai pior, se só vai melhorar, então, continua fazendo, terminou esse, você vai pegar o pezinho, eu seguro assim, no ladinho, você vai levantar, na mesma posição da bicicleta, você vai levantar o teu pé do chão, e você vai cruzar do um lado para o outro, do um lado para o outro, contraindo o teu abdômen, até dar trinta novamente, até dar trinta novamente, ok, usa o peso, se você não conseguir com o peso, cruza tua mão aqui, e vai, de um lado para o outro, do um lado para o outro, tentando contrair o máximo que você conseguir o abdômen, então, ali, vai a bicicleta, e o lado, de um lado para o outro, uma bicicleta, e o side to side, que a gente chama, de um lado para o outro, para terminar, agora a gente vai fazer o V-up, que também você já conhece, o V-up é o seguinte, você vai fazer um V com essa parte do teu corpo, segurando lá atrás, vou tirar aqui, para não escorregar a mão, você vai fazer, então, um V com o teu corpo, a primeira coisa que você vai fazer, vai ser levantar a tua perna do chão, e você vai lá na frente, como se você fosse dar um beijinho no teu joelho, e depois você alonga lá atrás, vai lá na frente, só cuidado para não puxar muito o pescoço, vai lá na frente, lá atrás, você mexe a tua perna e o teu tronco, puxa o ar, solta, puxa, solta, puxa, solta, esse é o V-up. E com esse a gente vai fazer o Plank, Plank é a ponte, isso aqui agora a gente vai fazer a ponte e vai ficar, você vai marcar mais ou menos 60 segundos, 1 minuto, né? Se você não conseguir, começa com 20 segundos e vai aumentando, então, coloca o antebraço no chão, pé junto, joelho junto, vai levantar a tua perna, sem empinar o bumbum, então, ó, na hora que você levanta, você pode até empinar, mas depois você conserta e fica aqui. Contrae o teu abdômen, deixa o joelho bem juntinho, o pé bem juntinho, e fica de 30 a 60 segundos, o que você conseguir. Então, ó, a gente terminou, vai fazer o Plank com o V-up, e agora a gente só vai alongar, você pode alongar, vou deitar aqui no chão mesmo, você pode alongar deitando com a mão no lado, e alonga lá em cima, alonga bem o teu abdômen, puxa o ar bem devagar, solta bem devagar pela boca, nesse momento você deve estar já super suada, puxa, desce fazendo como se fosse uma flexão, e sobe novamente, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca devagar, pode esperar uns 15, 20 segundos, depois você vai sentar com o teu bumbum lá no teu pé e alonga as tuas costas lá na frente. Puxa devagarzinho o ar pelo nariz, solta pela boca. Pode ficar uns 30 segundos também aqui, e daí pra terminar, você pode alongar o teu pescoço, porque a gente mexe o pescoço bastante quando a gente faz abdominal, abdômen, apesar de que a gente não usou muito. Pra frente um pouquinho, dobra o joelho, e pra terminar, alonga, ó, pra cima e vai pra trás também, fica na pontinha do teu pé, alonga pra cima e pra trás, pra alongar bem o teu abdômen, puxa o ar, nota 10. Hoje, mais um dia terminou, mais um dia, né, de 30, já foram 3, então, ó, tá ótimo. Então, quem não conseguiu fazer o treino 1 e 2, deixa eles, começa hoje com o de abdômen, e daí depois, no último dia, quando a gente terminar, você adiciona esses outros dois treinos. Eles vão ser super fáceis pra você fazer, porque os primeiros dias são mais difíceis, e você vai melhorando cada vez mais. Então, se hoje você não fez 100%, não se preocupa, se você conseguiu fazer só 3 repetições ao invés de 4, não se preocupa, porque você só vai melhorar. No final do projeto, na segunda fase do projeto, você vai estar craque nos exercícios e com o corpinho, ó, perfeito. Então, obrigada por todo o carinho, né, das meninas, de todos vocês, me mandam mil comentários, e-mails, e mil coisas, então, eu quero agradecer de coração a todas vocês, espero que todo mundo, né, esteja motivado a fazer, e eu vejo vocês no próximo vídeo, ok? Tchau!